Meu reino é sempre eterno, eu abro em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e dignidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. E aí, batera, tudo bem? Eu sou o Márcio Miguel, sou baterista do Ministério Vineyard, sou fundador desse canal aqui chamado Batera na Igreja e no vídeo de hoje eu preparei uma demonstração de uma música que eu gosto muito, que a gente toca bastante aqui na nossa igreja, o nome da música é Tua Igreja Te Adora, do Ministério Cristo Vivo, e eu gosto bastante desse arranjo e você vai perceber que é uma música que funciona super bem na igreja. Ela começa com uma levada bem legal na caixa, onde a gente explora bastante elementos técnicos, né, como rufo, ghost, acentuações, enfim. E depois do meio pra frente, ela segue aquele padrão que a gente já conhece nas igrejas, né, uma levada bem firme de bumbo, caixa, chimbal, enfim, você vai gostar bastante do arranjo, tá? Eu coloquei várias câmeras aqui posicionadas pra tentar fazer a melhor drum cam possível pra você. E antes de mostrar a música, eu só gostaria de recomendar esse material aqui pra você, que é o nosso primeiro método impresso do Batera na Igreja. Nesse aqui a gente fala a respeito de viradas, são 20 modelos de viradas com partituras simplificadas e bem intuitivas pra você não ter dificuldade pra tirar os exercícios, mas caso tenha dificuldades, nós preparamos também um QR Code, onde você consegue posicionar a câmera do seu celular e ouvir a demonstração executada por mim. Esse material aqui já está disponível pra você por apenas R$ 67,00 com frete grátis. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link pra você clicar e conhecer mais a respeito desse material, beleza? E se você está chegando agora, eu já quero te convidar também a ser um dos assinantes aqui do nosso canal, ativar os sininhos das notificações e já deixar aquele like aqui nesse vídeo pra ajudar aí o YouTube a distribuir melhor os nossos vídeos, beleza? Então é isso, bora tocar a música aqui pra você acompanhar. Grande abraço, até o próximo vídeo. Teu reino se abalão, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Os reinos se abalão Os povos se curvam As poucas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Teu bem é sempre eterno Padre e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade Tua igreja te adora Tua igreja te adora Pelo reino é sempre eterno Padre e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora 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 Legenda Adriana Zanotto